Não adianta botar tecnologia nova. Muita gente acha que comprar um programa de computador e pôr ali naquela unidade vai mudar, não vai mudar nada. Isso que tem que mudar é um processo difícil. Então, toda a metodologia nossa é baseada em organização de processo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que cada um esteja nos vendo e nos ouvindo. Nós estamos agora aqui iniciando mais um FIS Talks, da iniciativa FIS. Hoje recebendo uma figura ilustre, muito conhecida no ambiente da saúde, tem dedicado uma grande parte do seu tempo, da sua inteligência, a estudar o sistema público de saúde brasileira, a formular soluções para o nosso sistema de saúde nacional. Trata-se de Eugênio Vilaça Menes, também mais conhecido como Eugênio Vilaça, um grande estudioso do tema saúde no Brasil. É um mineiro, foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais, criador de vários cursos, cursos de odontologia da escola. É formado pela Escola Nacional de Saúde da Fiocruz, aqui do Rio de Janeiro. É mestre em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi consultor da Organização Pan-Americana de Saúde. Foi secretário de saúde, adjunto do governo Tancredo Neves, em Minas Gerais. É um consultor do Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Estados brasileiros. A gente tem já prestado consultoria especializada nesse tema saúde a mais de 500 municípios de todo o Brasil. Portanto, ele conhece como poucos a realidade sanitária nacional. E talvez valha muito a pena conversarmos hoje sobre o tema recorrente do acesso. Como garantir o acesso a sistemas de assistência médica, hospitalar, de medicina de qualidade, de saúde de uma forma geral, de forma equânime à população. Ele escreveu um livro recente, em 2019, chamado Desafio do SUS. Onde é um livro grande, onde ele estuda e propõe e formula os grandes desafios que temos que encontrar e enfrentar daqui para diante em relação ao sistema público de saúde brasileiro. Eugênio Vilaça, muito boa tarde. Muito obrigado pela gentileza de disponibilizar seu tempo e compartilhar os seus saberes, a sua inteligência, de uma forma muito generosa, com os milhares de pessoas que nos acompanham através das nossas plataformas sociais do Fórum Inovação Saúde e da Iniciativa FIT. Muito obrigado, Eugênio Vilaça. Eu agradeço ao senhor, doutor José, o convite para essa nossa conversa. E só as ordens. Você participou, de uma forma muito ativa, da construção desse nosso Sistema Único de Saúde no Brasil, da Reforma Sanitária Brasileira, em 1985. Portanto, você é um dos pais, vamos chamar assim, do SUS. E como todo pai de SUS, você tem muito apego e muito gosto e protege, como todo pai tem que lhe fazer, os seus filhotes, as suas crias, você e muitos outros que participaram desse nosso Sistema da Reforma Sanitária Brasileira. No seu entendimento, como todo pai também, a gente, embora proteja os nossos filhos, a gente sempre procura dar uma orientação para os nossos filhos seguirem o melhor caminho, identificar onde ele está errado, evita as más companhias, incentiva que ele faça melhor o seu aspecto do ponto de vista do conhecimento e que ele se modernize, que seja uma pessoa do tempo moderno. O nosso filhote SUS, produto da Reforma Sanitária Brasileira, ele nasceu no século XX. Portanto, o SUS é um velho senhor do século passado, como eu sou também. Então, velho no sentido de ser uma pessoa que nasceu num momento analógico da vida. E o SUS foi construído num período analógico, possivelmente, por seus inspiradores e os legisladores que construíram a estrutura do Sistema Único de Saúde, incorporando aquilo na Constituição Brasileira, tinham um olhar analógico do mundo. Jamais poderiam pensar, embora a Reforma Sanitária Brasileira tenha acontecido em 1985, ano em que nasceu, talvez, a coisa que mais modificou o mundo desses tempos atuais, que foi o Sistema Operacional Windows. Em 1985, Bill Gates anunciou ao mundo a criação do Sistema Operacional Windows, que permitiu que o mundo se integrasse na forma que hoje nós conhecemos. E, em 1985, a Reforma Sanitária Brasileira propôs mudanças no modelo e que resultou da criação do SUS três anos atrás. Mas acredito que nem Bill Gates tivesse, em 1985, noção do mundo digital que estaríamos hoje. Muito menos, obviamente, aqueles que estavam formulando a criação do SUS. Como é que você vê uma parte desse filhote que você gerou nesses anos de criação? O que você acha que ele está velho para ser refeito, remodelado, fazer uma cirurgia plástica, botar um sistema mais novinho, mais bonitinho? Ou a gente precisa utilizar ele do jeito que ele é e simplesmente adequá-lo ao tempo atual digital que vivemos? O que você pensa disso, Inglácio? Bom, talvez eu possa começar porque eu tenho mais de 50 anos de saúde pública. Então, eu vou... portanto, entrei muito antes do SUS. O meu primeiro trabalho em saúde pública foi numa região de Minas Gerais muito pobre, norte de Minas, que é polarizada por Montes Claros. Aqui eu estou falando nos anos 70, no início dos anos 70, em que tinha 44 municípios e um milhão de habitantes naquela época. A doença de Chagas era um flagelo. 42% das crianças tinham desnutrição. A mortalidade infantil era de 120 óbitos por mil nascidos vivos, com notável subnotificação. metade dos municípios não tinha ambulatório de saúde. A cobertura de consulta médica era 12,5% da população. E para essa região grande, havia 19 enfermeiras de nível superior. 40% das mortes sem assistência médica. E o gasto público em saúde era de 1 dólar e 25 centavos per capita. Então, isso era a saúde pública brasileira no início dos anos 70. Eu não estou falando... Então, e hoje? Hoje, nós temos um SUS que tem mais de 6.800 hospitais contratados, que faz 11.700.000 consultas de internações hospitalares, que contrata 25.000 leitos, que faz 2 milhões de partos ao ano, quase um Uruguai, 20 milhões de procedimentos radioterápicos, 300 milhões de exames laboratoriais, 26.400 transplantes, é o sistema público que mais faz transplante no mundo, 300 milhões de doses de imunobiológicos por ano, 38.000 salas de vacinação. Por que nós somos craques na vacinação? Porque nós desenvolvemos um programa nacional de imunizações. e temos hoje uma coisa que nenhum país do mundo tem, que são 47.800 equipes de estratégia da saúde da família, que cobrem 160 milhões de pessoas. Nós estamos falando aqui de quase 12,5 vezes Inglaterra, várias vezes, vários Canadás, várias Argentinas. Então, eu vivi isso, eu vivi em Montes Claros e eu vivi, acompanhei a construção do SUS. Então, esses números são exuberantes por si mesmos. Mas, além disso, o SUS, nesse livro eu começo com os avanços do SUS. o SUS tem avanços inegáveis num conjunto amplo de políticas e programas de saúde. Então, no livro eu pego evidências científicas vindas de pesquisas que mostram melhorias indiscutíveis na saúde reprodutiva, materno, infantil, no controle de doenças transmissíveis, no controle de doenças de chagas, na raiva humana, na ranceníase, nos programas de controle do tabaco e de incentivo à atividade física, o Sistema Nacional de Transplante, as políticas de vigilância sanitária, as políticas de assistência farmacêutica, né? E esse que eu acho que é a joia da coroa que é a estratégia da saúde da família, né? Que nós temos indubitavelmente o maior programa do mundo entre todos os países em termos de cobertura. Então, não há dúvida que há muito o que comemorar, né? Mas, essa, essa, e quando eu termino no livro essa avaliação das evidências científicas dos resultados do SUS, isso se contrapõe a questionamentos importantes captados por pesquisas de opinião que elevam a saúde ao patamar do principal problema do país, segundo os brasileiros. Então, eu vejo, assim, um otimismo baseado em evidências convivendo com o pessimismo baseado em opiniões da população. Então, esse é o quadro que leva, então, a uma, e aí me ligo a proposta de vocês, né? Que é a importância estratégica de melhorar o acesso da população aos serviços, Então, um acesso oportuno, então, eu acho que um plano estratégico para o SUS deve considerar o acesso oportuno como uma alta prioridade estratégica para a sua consolidação. Então, esse é um quadro meu, um quadro que tenho, que acho que avançamos muito, porém, temos temos que entender que há problemas a superar, né? E aí, se quiser, nós podemos entrar nos principais problemas, né? Parte desses problemas são problemas que também afetam igualmente o setor privado e parte deles são problemas estruturais e parte deles são problemas do SUS. É muito interessante a sua observação e a sua visão e a sua comprovação de coisas que efetivamente aconteceram ao longo desses anos todos de constituição do sistema único de saúde que tem se aprimorado continuamente. Mas, ainda assim, eu penso que lá atrás, lá atrás, quando o sistema único de saúde foi pensado, eu tenho a sensação de que os formuladores das políticas públicas pensaram, até porque a maioria deles eram sanitaristas e que tinham uma visão sanitária correta das necessidades brasileiras para aquele momento, que nós vivíamos, de construir soluções que atendessem a saúde coletiva da população. E pouco foi pensado na questão da atenção de acesso aos serviços médicos e serviços hospitalares individualmente. isso não me pareceu que foi pensado ou contemplado no pensamento estratégico da estruturação dos nossos SUIs. homens. Bom, é óbvio que o mundo da década de 80 do século passado, ele é muito diferente do mundo que vivemos hoje, já entrando no segundo, nós já estamos no quinto do século 21 vivido, nós estamos entrando no segundo, quinto do século 21, já dois anos agora, no segundo, quinto do século 21. E nesses anos todos, as demandas são outras, mudou-se demograficamente o mundo, a tripla carga de doenças que hoje afeta de forma significativa a todos os sistemas de saúde do mundo, com as suas doenças crônicas, com as suas doenças agudas, como foi infecciosas, como foi agora essa questão da Covid, e que certamente acontecerá em breve outras epidemias, eu não acho que os sistemas de saúde do Brasil, eles estejam preparados para esse enfrentamento, além das questões, das agressões externas, especialmente a questão da violência, a questão ambiental, vimos agora, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou hoje, essa questão de Petrópolis, mais de 150 mortos na cidade de Petrópolis, por uma questão de destruição do meio ambiente, que permite que a intercorrência de chuvas, levem a episódios dessa natureza, que recentemente foi aí, em Minas Gerais, onde o professor de Laça se encontra hoje, como foi na Bahia, como foi em São Paulo, e tem sido assim em todos os lugares onde a ocupação desordenada do ambiente urbano aconteceu. quando o SUS foi pensado na década de 70, 80, a década de 80, essa mudança do modelo rural para o modelo urbano, ela ainda já estava existindo, obviamente que já estava existindo, mas ainda era tolerável as ocupações desordenadas que aconteciam e que tem gerado uma significativa tragédia em nossos tempos em várias cidades brasileiras. Então, eu lhe pergunto, professor de Laça, você acha que, porque eu vejo assim, do ponto de vista prático, a gente fala que as conquistas do SUS foram, e realmente tem que ser reconhecidas, as políticas anti-tabagismo, as questões do transplante, mesmo o programa de saúde e família que é hoje a joia da coroa, como o Silas acabou de nos dizer, quantidade gigante de 48 mil, eu nem tinha noção desse número, 48 mil equipes de saúde e família trabalhando nos municípios, 500 e poucos municípios brasileiros, 290 mil agentes comunitários de saúde. 290 mil agentes, é uma coisa gigante, é um negócio escondoso. Entretanto, a moça que trabalha na minha casa, ela hoje, hoje, no dia de hoje, ela veio me pedir uma ajuda porque o tio dela precisa fazer uma cirurgia de joelho, de prótese de joelho e precisava fazer um encaminhamento para uma, o médico a examinou em uma das clínicas de família e pediu uma, uma clínica de família ou uma clínica do bairro onde vive, eu não sei exatamente quem foi o local, e solicitou uma ressonância magnética e ela veio me perguntar como é que ela poderia fazer isso no SUS. Eu falei, eu não tenho a menor ideia de como você possa fazer isso no SUS. Existe um sistema de regulação, imagina que o médico lá deva ter incluído, mas não se anime, porque você vai ficar esperando aí anos para ser chamado para fazer isso, se é que vai ser chamado. Então, a coisa mais simples que eu posso te ajudar a pagar ela é te emprestar um dinheiro para você fazer numa clínica dessas aí uma ressonância magnética do seu tio e ponto final. Se você puder pagar, me paga do jeito que você quiser, da forma que você puder, porque o acesso aos serviços médicos e hospitalares do sistema público do saúde brasileiro precisa ser repensado do modelo. Nós não temos um modelo de acesso garantido e muito menos uma informação transparente do sistema de regulação em tempo real com toda a tecnologia que Bill Gates nos possibilitou quando inventou o sistema operacional Windows até hoje. É uma caixa preta esse tal de SISREG, o sistema de regulação brasileiro de saúde. Você nunca sabe se está na posição de espera, quanto tempo, aonde vai fazer. Não tem inteligência nenhuma embarcada nesses sistemas. Você não acha, professor, que está na hora de nós revermos a questão da assistência médica hospitalar muito especificamente? Eu acho que na questão da saúde coletiva, nas ações de prevenção de doenças, de promoção de saúde, o SUS dá de 10 a 0 em qualquer sistema de saúde público ou privado do mundo. Do mundo. Eu conheço algumas coisas fora do Brasil e posso garantir que as coisas que eu conheço não chegam nem perto do tamanho e da dimensão dessa gigantesca força que são esses sistemas de atenção primária formados por esses 48 mil equipes, 200 e tantos mil agentes. Isso é realmente como disse o professor Vilaça. É um exército sanitário que está por aí. Mas isso não garante o acesso a quem precisa de assistência médica hospitalar. Talvez esse seja um ponto, professor Vilaça, que eu gostaria que você abordasse de que forma a gente precisaria repensar o SUS trazendo ele para essa nova realidade quando a gente fala da tripla carga de doença, da doença crônica, porque das doenças externas, das agravos externos, das doenças epidemiológicas agudas, esses tipos que nós vivemos agora. E das coisas do dia a dia, do cotidiano, do pobre. O pobre, a pessoa pobre que não tem acesso, que não tem nada. É essa gente que precisa ter resolvido essa questão do acesso aos serviços de medicina e serviços médicos e hospitalares de uma forma geral de investigação diagnóstica e terapêutica. O que você acha do que eu estou falando, professor Vilaça? Bom, eu acho que a crise dos sistemas de saúde é uma crise planetária. Não há sistema de saúde no mundo que não esteja numa crise profunda. É certo que você fala das dificuldades do SUS em dar acesso a determinadas tecnologias de maior densidade, mas eu não creio que esse seja o grande problema do SUS, o grande problema do sistema de saúde mundial. Qual é o grande problema? É o que você abriu a nossa conversa com ele, que é a transição que nós tivemos, que estamos tendo nas condições de saúde. Isso, ou seja, nós temos uma transição demográfica muito rápida que leva à presença de pessoas idosas. Isso significa prospectivamente que vamos ter cada vez mais condições crônicas. A outra transição muito importante é a transição epidemiológica, que também, como a transição demográfica, ela é muito rápida e muito profunda. Eu não vou nem falar do quadro que eu mencionei em 70 e muitos claros. Pegar um estudo de transição, a transição epidemiológica no Brasil entre 1990 e 2017, ela, ela, as doenças transmissíveis, que eram 50,3% da carga, passaram a 70,8%. As doenças, as doenças transmissíveis maternas, neonatais e nutricionais, caíram de 35,9% a 13,8%. E as causas externas tiveram baixo acréscimo de 13,8% para 15,4%. Isso nos aponta para essa situação que você mencionou. Nós temos no Brasil e no mundo uma situação de tripla carga de doenças. E o que é que ocorre? Por que é que tem a crise? A crise existe porque a tripla carga com predominância relativa forte de condição. Eu mencionei que as doenças não transmissíveis, são, ou doenças crônicas, são 70,8%. Mas há um outro conceito moderno da Organização Mundial da Saúde, que são as condições crônicas que envolvem mais tudo que depende de um sistema que atue proativamente. Isso chega a 80% da carga de doenças no Brasil hoje, condições crônicas. E onde vem a crise? A crise vem porque nós temos no Brasil e no mundo e esse não é um problema só do SUS. O sistema de saúde suplementar no Brasil também tem o mesmo problema através até com mais gravidade que a incapacidade de enfrentar com sucesso as condições crônicas. Então, pegamos, por exemplo, como exemplo a hipertensão arterial no mundo. Me lembro de ter lido agora, em agosto do ano passado, um estudo sobre a situação da hipertensão arterial no mundo, envolvendo países ricos e pobres. dessa população total, 41% das mulheres e 51% dos homens estavam sem diagnóstico de hipertensão. E das pessoas que tinham diagnóstico, apenas a população tratada e controlada, porque a condição crônica ela tem um parâmetro de controle, que é a estabilização. Não adianta eu ficar fazendo 20, 30 consultas, fazendo tantos exames, se a pressão não se normaliza. Então, e no mundo, apenas 23% das mulheres e 18% dos homens estavam com a população tratada e controlada, das que têm diagnóstico. Ou seja, de cada 100 pessoas, 10 a 12 estão tendo a hipertensão controlada. Pegamos o diabetes no Brasil. 50% das pessoas não têm diagnóstico. E das que têm diabetes tipo 2, 26% só que apresentam níveis glicêmicos controlados. E é por isso que tem muita retinopatia, muitas neuropatias e muitas alterações renais. Então, por que isso? Porque o sistema que nós desenvolvemos na metade do século passado, quando predominavam as doenças infecciosas, que era a situação que eu mostrei de Montes Claros naquela época, e os eventos agudos, era o que se chama na literatura de sistemas fragmentados. sejam sistemas que estão organizados por componentes isolados, que são muito voltados para condições agudas, para indivíduos, para a ação muito reativa, com ênfase em ações curativas e no cuidado uniprofissional. no Brasil e no mundo a crise se instala, porque esse jeito de responder a tripla carga com domínio de condições crônicas não funciona. E é isso, então, qual é a proposta real? Esse é um livro meu, que chama-se Redes de Atenção à Saúde, é como é que nós vamos superar essa crise adaptando um sistema fragmentado para um sistema estruturado em rede, um sistema integrado, que é um contínuo de atenção, atenção primária, secundária e terciária, que dê conta das condições crônicas e agudas, que não se volta para indivíduos, mas para a população, que a ação é proativa ou cuidado é integral, promoção, prevenção, cura, reabilitação, a gente não faz promoção e prevenção, nem no setor privado, nem no setor público. Eu acabo fazendo uma revisão mostrando que com as condições crônicas, 50, os resultados em relação às condições crônicas dependem 30% de ações intersetoriais, entre a saúde, a educação, emprego e renda, habitação, saneamento. 50% dependem de mudança de comportamento nas pessoas. E se nós fizermos a clínica a perfeição, o impacto será de 20%. E a gente, e estou falando, esse é o mesmo quadro no SUS e na saúde suplementar. Eu quero dizer que a saúde suplementar tem mais acesso, mas ela tem o mesmo problema estrutural de que ela não dá conta de ter sucesso no manejo das condições crônicas. Esse é o grande desafio. O grande desafio então é mudar estruturalmente o sistema de um sistema fragmentado em pedaços para um sistema estruturado por uma rede. E na experiência internacional essa rede tem um ponto indiscutível de coordenação que é uma atenção primária à saúde de qualidade. Perfeito. Eu acho que tem tudo a ver realmente com as necessidades que a gente tem. Ou seja, eu estou entendendo que a sua formulação é migrar de um modelo que eu poderia chamar de gestão de demanda onde os estados, os municípios e a própria estrutura privada suplementar reagem a essa demanda construindo soluções para atender dentro das possibilidades para fazer uma gestão que possa garantir as necessidades da população como um todo do ponto de vista da necessidade de cuidados de saúde integral do nascimento até a morte. mas eu penso que isto resolve uma boa parte dos problemas mas como você mesmo citou o professor Vilaça a questão da doença crônica hoje nós vivemos hoje no mundo uma epidemia de doença crônica essa é a realidade é um peso da população mundial essa é a população mundial tem doença crônica refeição diabetes obesidade repocê uma série de doenças e alguns com comorbidades esse é um grave problema e os sistemas de saúde do mundo todo eles foram estruturados para atender as doenças agudas até porque é mais charmoso você fazer um hospital é mais interessante economicamente você contratar e comprar equipamentos seja o público seja o privado essa 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 tem um componente aí que foi deliberado você um candidato a prefeito nunca promete fazer isso que o professor Vilaça está propondo de montar uma estrutura de atenção básica de saúde que dê conta das necessidades da população mas ele sempre propõe ele sempre está muito forte construir um hospital aí você vê aqui esse monte de hospital no Brasil inteiro nesses quase 5.600 municípios brasileiros hospitais pequenininhos absolutamente insustentáveis do ponto de vista econômico do ponto de vista da lógica e da atenção e competindo um com o outro cidades assim 30, 40 quilômetros de distância fazendo a mesma coisa totalmente desintegrada é uma rede que não existe não existe sistema único de saúde não existe sistema suplementar de saúde isso é valela sistema tem que estar sistematizado tem que estar integrado isso não existe no Brasil pode existir aqui e lá mas não é uma regra geral de integração de rede de tudo o que o professor Vilassa está propondo é a criação das redes de saúde mas aí tem a terceiro ponto que no curto prazo eu gostaria de ouvir um pouco o que o professor Vilassa tem de pensamento a respeito ele falou da importância de mudar o modelo eu entendi assim de mudar o modelo de gestão de demanda para as necessidades mas aí tem além da necessidade tem um terceiro componente que mexe com o emocional da população que é a expectativa das pessoas então eu acho que nós precisamos veja bem professor Vilassa você todas as vezes que sai uma pesquisa de opinião da população brasileira quais são os principais problemas e os nossos políticos são muito sabidos eles usam muito esses dados aí vem lá segurança saúde educação transporte educação não necessariamente nessa ordem uma hora saúde na frente uma hora educação outra hora segura dependendo do momento durante a covid obviamente que era saúde o principal problema detectado pela população mas eu tenho a sensação que a população quando é entrevistada o que ela está falando de saúde não é do sistema único de saúde que tem uma estrutura de prestação de serviços extraordinariamente bem feita na atenção básica que precisa ser muito melhorada como citou o professor Vilassa para as questões de redes de saúde e tal mas ela está falando a expectativa ruim dela é em relação ao acesso aos serviços médicos hospitalares e serviços de investigação diagnóstica e terapêutica individualmente a sensação daquela pessoa que foi entrevistada ela quer uma resposta às suas necessidades imediatas que mexe com o lado emocional com a rota periférica mexe no cérebro mexe com a emoção e a expectativa da população brasileira é que ela não percebe sendo atendida naquilo que ele precisa precisa internar uma criança neste momento aonde eu vou para fazer essa internação ou onde eu vou para fazer aí fica na fila de uma emergência horas dias enfim a gente talvez tenha que rever essa modelagem e eu não sei como e talvez incorporando tecnologia a incorporação tecnológica talvez seja o ponto mais frágil do sistema único de saúde brasileiro e do sistema privado também eu não estou dando muita renda pelo sistema privado porque ele é menor não do ponto de vista de recurso financeiro mas é porque não atende a população que precisa ser atendida de fato é o pobre o pobrão que vive aí no Brasil profundo é essa gente que está carente de atenção então eu estou me fixando um pouco mais no professor Vilaça nessa questão do SUS porque eu acho que a gente precisaria encontrar formas de incorporar novas tecnologias como telemedicina telesaúde medicina conectada não é razoável não é professor Vilaça que nós tenhamos 5 mil e quase 600 mil municípios no Brasil e somente em um Brasil um país solar tem muito sol o Brasil inteiro é solar tem muita lesão de pele e nós só tenhamos dermatologistas em 600 municípios brasileiros não é razoável que a gente não possa estar treinando esses 280 mil 250 mil agentes sanitários essas 48 mil equipes de saúde para fazerem um diagnóstico através de um dermatoscópio de um um telefone smartphone desse que eu possa transmitir em tempo real uma imagem ampliada de uma lesão de pele e um dermatologista numa central qualquer em São Paulo no Rio em Natal ou em Recife ou o que quer que seja pudesse estar orientando aquele agente sanitário do que fazer em relação se aquilo é um melanoma se não é melanoma se deve se passar ali somente um corticoidezinho você tem que mandar para fazer uma biópsia e tratar aquilo ali nós precisamos talvez ir pela tecnologia como forma de garantir o acesso à população no diagnóstico e na orientação terapêutica que no meu entendimento é o grande problema que a população percebe nas suas expectativas quando fala mal do sistema de saúde brasileiro seja público que o privado e aí ele fala mal dos dois fala mal dos dois não é só do público não fala mal dos dois a população brasileira de uma maneira em geral fala um pouquinho melhor do sistema do sistema privado e eu estou falando isso porque eu fui presidente do sindicato dos hospitais e clínicas do Rio de Janeiro e fizemos uma pesquisa de opinião específica sobre esse tema e no NPS no NET Promoter Score não houve grande diferença entre as expectativas de quem é atendido no público ou de quem é atendido no privado em relação a tempo de espera burocracia qualificação dos profissionais do ponto de vista do ponto de vista das relações pessoais não é nem do ponto de vista técnico é na formação comportamental dos profissionais eu vejo muito pouco investimento seja no público seja no privado na qualificação de pessoas que trabalham no nosso sistema pelo lado comportamental como lidar com as pessoas como produzir a notícia adversa enfim essas questões todas o que você acha professor Vilaça que poderia ser feito para que o SUS pudesse ter um reconhecimento através da melhoria da expectativa da população especialmente do mais pobre em relação ao acesso aos meios diagnósticos e terapêuticos Bom eu vou falar um pouco ainda na perspectiva um pouco estrutural porque não há milagre possível nisso e nós temos sem mudar esse modelo de um modelo fragmentado por um modelo em rede a gente não resolverá consequentemente nenhum dos problemas que são estruturais ao terminar meu livro a minha conclusão é que na saúde não tem bala de prata o problema é tão profundo que tudo que você falou é muito verdadeiro quer dizer há uma enorme oportunidade que a pandemia escancarou da gente fazer até uma ruptura no modelo no paradigma de regionalização dalstoniano introduzindo a saúde digital como um componente essencial da rede mas isso isoladamente não vai ter os resultados por quê? porque para estruturar o sistema em rede nós temos que fazer mudanças concomitantes e alinhadas entre si em três pontos nós temos que mudar o modelo de gestão da saúde nós temos que mudar o modelo de atenção à saúde e temos que mudar o modelo de financiamento ou seja então no modelo da gestão nós operamos no Brasil sistema público sistema privado igualmente com o modelo falido de modelo de gestão da oferta que tem muito foco nos prestadores de serviço que trabalham com indivíduos não certificados por risco respondendo com padrâmetros construídos por meio de séries históricas é um desastre essa coisa de dizer que o país precisa x médio por mil habitantes ou que precisa y leitos isso é um desastre completo porque não há relação entre isso e os níveis de saúde de uma população é preciso esse modelo não incorpora determinantes sociais de saúde portanto não se cuida de promover a saúde e nem de prevenir as condições de saúde que insisto são responsáveis por 80% e que se aplicadas no país como mostra um estudo feito pela colisão Brasil de São Paulo isso economizaria 100 bilhões de reais quer dizer quase dois terços do orçamento do SUS e que então nós temos que passar para o modelo de gestão de saúde da população que tem foco na população essa população não é a população IBGE é a população vinculada a uma equipe de atenção primária à saúde por isso é importante ter uma rede e trabalha com parâmetros de necessidade não parâmetros de x consultas médicas por habitante e que incorpora os determinantes sociais então esse é o primeiro foco eu tenho que mudar isso o modelo de gestão mas concomitantemente tem que mudar também o modelo de atenção à saúde porque o modelo de atenção à saúde que praticamos é daquela daquele daquele sistema de saúde da metade do século passado quando predominavam os eventos agudos e as doenças infecciosas então houve essa ruptura completa passamos a ter um domínio de condições crônicas e continuamos com aquele modelo antigo fragmentado em que a atenção às pessoas é feita de forma episódica reativa e fragmentada e nós temos que então criar um outro modelo de atenção que a atenção tem que ser contínua tem que ser proativa e tem que ser integrada em rede então essa 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 então esse e como esse é um problema universal os países desenvolvidos já estão operando e há sistemas muito importantes com evidências científicas sólidas de modelo de atenção às condições crônicas então o modelo de atenção às condições crônicas ele tem que ter um nível de intervenção de promoção da saúde com ações intersetoriais tem que ter um nível de intervenção de prevenção com esses programas né de mudança de comportamento né para cessação do tabaco atividade física etc etc e quando se instala uma condição crônica aí vem né a pirâmide de risco um modelo que é adotado pela Kaiser permanente que é uma operadora importante dos Estados Unidos que faz com que ela tenha melhores resultados do que as outras operadoras que explica é que condição crônica a gente estratifica risco né e aí nós vamos qualquer condição crônica pode ser dividida em três níveis 80% das pessoas portadoras de condições crônicas não precisam ir ao especialista ficam só na atenção primária à saúde que são os portadores de condições crônicas de baixa de baixa complexidade vamos falar pessoas com diabetes com controle metabólico bom ou hipertensos de baixo e médio risco isso não pode não precisa ir ao especialista quem vai ao especialista são 20 a 25% de pessoas com condições crônicas complexas e 1 a 5% das pessoas tem condições crônicas muito complexas vão precisar de uma gestão de casos então esse modelo nós só vamos resolver o problema do acesso quando há condições crônicas quando nós estabilizarmos quando nós implantarmos a estratificação de risco nós temos exemplos no SUS vários projetos que eu estou envolvido e que quando a gente implanta esse modelo você de repente acaba com a fila do SUS por que que as pessoas não essa a bronca das pessoas com o SUS que é razoabilíssima é pelo fenômeno da fila e do tempo de espera com toda propriedade você tem colocado aí o movimento essa questão do acesso é o importante mas não tem jeito mágico de resolver o acesso o acesso se resolve quando eu implanto um novo modelo como esse com saúde sair da gestão da oferta e saúde da população o que que é isso atenção primária saúde se instala numa região num bairro e cada equipe toma conta de 3.500 pessoas essa equipe conhece as pessoas por nome e por endereço essa equipe estratifica essa população condição crônica a gente não trabalha com diagnóstico de diabetes a gente estratifica o risco do diabético a gente não trabalha com a hipertensão a gente estratifica o risco da hipertensão e a gente não trabalha com gestante a gente estratifica gestante gestante de risco habitual intermediário porque aí então eu conheço a equipe conhece então essa equipe de atenção primária tem que estar preparada e ela pode preparar-se nossa experiência para atender sem encaminhar para o especialista 80 a 85% das pessoas com diabetes com hipertensão gestantes etc porque fica só na atenção primária saúde quem precisa de especialista são 20 a 25% das pessoas então quando a gente implanta isso organizando atenção primária que conhece a população por nome por endereço e que estratifica o risco e quando a gente coloca em rede a equipe de atenção primária com a equipe de especialistas de um centro de especialidade organizado em novas bases é como se fizesse assim acabam as filas porque as filas do SUS são uma mentira quem está na fila do cardiologista 80% do que está ali não deveriam estar só com atenção primária à saúde preparada para manter e com isso quem precisa está na fila atrás o hipertenso de alto risco está às vezes na fila atrás do hipertenso de baixo risco então não sei se dá fica claro isso aí mas além disso então tem que modelar o modelo de gestão no modelo de atenção mas também no modelo de financiamento porque o financiamento que nós praticamos tanto no setor público quanto no setor privado é um financiamento baseado fortemente em em pagamento por procedimento fee for service pagamento por procedimento é uma desgraça ele usado puramente ele induz a sobreprestação de serviço então é preciso um movimento também de mudar o sistema o modelo de pagamento para formas do fee for service por fee for value através de pagamento por performance por pacote episódio por captação ou por uma população global então não tem milagre né mas eu vou dar exemplo para dizer você está fazendo coisas aí isso não funciona vou pegar uma experiência que temos do Conastem lá em Uberlândia uma cidade importante do Triângulo Mineiro um centro de colaborador onde a gente desenvolve esses modelos então no Brasil nós vimos que tratamento de pessoas com diabetes né apenas metade da população sem diagnóstico da pentade sem diagnóstico apenas 26% com a glicemia controlada né então isso dá 10 a 12% das pessoas das pessoas com diabetes só com a glicemia controlada é um fracasso completo lá nós estamos com 65% dos diabéticos controlados por quê? tem a equipe de atenção primária conhece todos os diabéticos sabem onde moram sabem estratifica aquele risco foi preparada para manter para manter aquelas pessoas na atenção primária saúde está em rede com o centro especialidade então o cardiologista do centro especialidade conhece o médico de família eles falam eles estão no whatsapp e aí então acabaram as filas e são pessoas pobres a região mais pobre de Uberlândia é assim é possível mas tem que fazer esse conjunto de coisas não sei se fica claro não ficou claro ficou claro e eu acho que o caminho tem que ser por aí na organização melhor dessas redes de assistência e não assim nós temos um problema já reconhecido nós dois e por todos que nos ouvem e nos veem aqui certamente concordarão que a expectativa das pessoas ela é muito frustrada pela dificuldade de acesso aos serviços de investigação diagnóstica e terapêutica da população pela população especialmente a população mais forte quero ressalvar isso isto é importante no que eu vou completar agora nós já temos aí mais de 30 anos do sistema único de saúde funcionando no Brasil o professor o professor vilassa ele já tem mais de 50 livros e artigos ou 50 participações em livros sobre o tema é um profundo estudioso do assunto do catedrático como quem está nos demonstrando aqui do entendimento que tem do problema e como deveria ser a solução a pergunta de um milhão de dólares seria por que passado tantos anos entrou de governo de centro de esquerda de direita e o diabo desse sistema não funciona por que um estado não faz um modelo qual é a dificuldade de pegar Uberlândia que já está aí demonstrando que é capaz de gerenciar especialmente o programa diabético que eu estou entendendo por que não se ampliar isso incorporar a inteligência artificial com seus algoritmos permitindo que os agentes de saúde possam tomar decisões baseadas em dados com maior precisão de ser mais preditivo nas coisas talvez o que falte nos sistemas nossos seja público seja privado é a predição de tal maneira que eu possa intervir claro como o professor Vilaça falou agora se tem uma população determinado grupo de diabéticos é óbvio que eu saberei predizer pelos dados daquela população estudados através de algoritmos da inteligência artificial ou da inteligência comum se você ver os dados epidemiológicos o risco de desenvolver retinopatias por exemplo e o risco então eu preciso prever isso talvez eu tenha que dar óculos para essas pessoas de graça para evitar que as pessoas sejam atropeladas na rua porque não viu e aí as causas externas atropelamento é um fator importantíssimo no Brasil de causas externas pudessem ser evitadas tem um conjunto de ações que efetivamente precisariam ser feitas mas eu acho que o Brasil tem um problema que é querer resolver tudo simultaneamente e ao mesmo tempo e em todos os lugares não é possível a gente vai ter que fazer essa construção até para poder os políticos entenderem que vale a pena em projetos pilotos eu gosto muito da ideia de projetos pilotos eu não sei porque até hoje os estados brasileiros um deles qualquer eu vou fazer esse projeto piloto vou usar aqui o livro do professor do professor de laça os desafios do SUS e vou implantar um modelo diferente mostrar para vocês que é possível aqui em determinado estado em determinada região fazer uma rede integrada incorporar tecnologia inovação mudar o modelo de financiamento o modelo de gestão enfim fazer as coisas acontecerem do jeito que precisa para que a população se sinta mais acolhida pelos sistemas de saúde brasileiros eu acho que nós temos nós temos essa talvez eu acho que a iniciativa FIS deve adotar isso como um grande eu diria assim como um lema nosso de tentar garantir o acesso através da reestruturação olhando por esses pontos de gestão do financiamento dos modelos assistenciais das formas de fazer a coisa acontecer melhor e formular uma proposta objetiva para que um estado uma região metropolitana como aqui o Rio de Janeiro ou a região metropolitana de Belo Horizonte usar uma região e começar por aí e tentar a partir desta experiência que precisa ser comprovada é um conceito que parece ter lógica óbvio mas se a gente conseguisse demonstrar seria muito melhor não acha professor de Lassa? Não sem dúvida existe uma ciência nova relativamente nova que é a ciência da implementação foi desenvolvida por Rogers e que de fato propõe que a gente trabalhe com pilotagem e da pilotagem tem toda a parte da expansão são dois momentos na ciência da implementação a parte da pilotagem e a parte da expansão portanto e conhecido que no Brasil há uma dificuldade enorme para falar-se em projeto piloto ninguém quer saber alguém tem uma ideia mirabolante vai lá e bota aquele em escala então isso é um totalmente sem sentido mas eu quero dizer que o que eu estou falando aqui também o CONAS o Conselho Nacional Secretário de Saúde eu sou hoje consultor ele tem um projeto de planificação da atenção primária à saúde planificação da atenção à saúde que se propõe a fazer isso que o senhor está falando nós temos em várias regiões do país esse modelo de implantação de redes desde a atenção primária depois organiza o ambulatório de especialidade depois entra na rede com o hospital então isso pode ser visto e isso tem sido o CONAS tem hoje pelo menos umas 25 regiões brasileiras com esse projeto já avançado e com resultados palpáveis e vou dizer não só em regiões não só em Uberlândia que é uma cidade mais desenvolvida mas nós temos uma experiência é agora na região de Caxias no Maranhão no sul do Maranhão essa região de sete municípios dos mais piores IDHs do Brasil no entanto esse modelo implantado ele baixou a mortalidade em três anos a mortalidade infantil de 30 por robs por mil nascidos vivos a um dígito que é uma coisa espetacular para esse quer dizer então uma coisa que não teve nenhum dinheiro adicional eu estou falando aqui de mudanças mais de processo o problema eu coincido inteiramente nesse seu diagnóstico de que nós temos que aproveitar essa onda da saúde digital prefiro o termo saúde digital porque envolve muitas coisas mas isso não é suficiente também porque se nós não se nós não organizarmos os processos de trabalho nas unidades de saúde não tem resultado não tem quer dizer não adianta uma vez eu fui a Kaiser Permanente e a diretora botou lá nós todos ficamos muito impressionados com o modelo de o KP Connect que é o eles investem fortemente em conectividade em saúde digital e aí um colega mexicano perguntou lá mas a senhora presta atenção a senhora queria prestar consultoria a nós ela foi para o quadro e falou assim eu vou traduzir para o português OV mais TN é igual OVC ou seja organização velha mais tecnologia nova é igual organização velha velha e cara me impressionou muito essa 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 equação entendeu eu nunca esqueci disso foi uma lição enorme para mim então eu sou paulatino eu vou aproveitar essa essa referência achei extraordinário não adianta concorda integralmente não adianta botar tecnologia muita gente acha que comprar comprar um programa de computador e pôr ali naquela unidade vai mudar não vai mudar nada tem que mudar é um processo é um processo difícil então toda metodologia nossa é baseada em organização de processo gerenciamento de processo mapeia todos os processos reorganiza isso permite que a gente chegue lá no interior do Maranhão duque do Bacelar uma cidade de 4 mil habitantes e que todas as pessoas estão cadastradas na atenção primária do SUS e elas tem hora marcada no SUS ninguém fica não tem aquela fila quando as 4 horas 5 horas da manhã não a pessoa vai ser atendida às duas chega às 15 para duas porque nós temos toda uma metodologia de organização do acesso e aí as pessoas passam a ter porque baixou a mortalidade infantil porque a atenção primária foi capacitada a ficar com as gestantes manejar as gestantes de risco habitual em si são 85% e aí não tem fila não tem nada a hora marcada também com o especialista e o especialista conhece o generalista então rede também ao fim e ao cabo tem que ser rede de pessoas porque só número para lá número para cá não funciona não é assim na saúde então nós temos essa experiência em várias regiões e agora nos últimos três anos o ministério tem um programa com o programa com 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 os hospitais de excelência né que são o sírio o Einstein o Windo Ventos a ciência portuguesa etc que chama-se PROAD não sei se você já viu falar nesse programa né quer dizer então nós temos ontem mesmo sábado eu mesmo eu participei né lá no com o Einstein que nós temos então esse modelo que o Conas desenvolveu o Einstein né o Einstein tá fazendo ele em 25 regiões do país 600 municípios quer dizer e agora a Beneficiência Portuguesa vai entrar também com mais outro tanto né quer dizer então são coisas assim que são as coisas são escala né quer dizer com resultados e insisto não tem dinheiro para investimento nisso não é intensivo em certamente não estou dizendo que não é importante ter dinheiro não é importante ter dinheiro para investimento né mas é muito mais importante mudar os processos de trabalho né e aí eu acho que o professor Vilaça já chegando ao final do nosso encontro que a sua participação foi espetacular em termos de esclarecimento eu concordo plenamente que não adianta nada a gente pegar uma organização velha e incorporar tecnologia como bem disse a gestora da casa permanente se botar tecnologia dentro de organização velha vai ser uma organização que continuará sendo velha e cara ela está perfeitamente de acordo com isso por isso é muito importante que a gente reveja nós não tenhamos nenhum prurido nós não podemos ter nenhuma resistência a rever os modelos que a gente tem no Brasil sabe eu vejo assim muita questão ideológica nessa questão do SUS principalmente das pessoas não quererem fazer uma revisão desta velha senhora do século passado do ponto de vista de processos organizacionais para que a gente possa implantar novas tecnologias e aí sim o parente da moça que trabalha na minha casa poder ser atendido porque se você atende bem a atenção básica a orientação adequada vai sobrar pouca gente com as coisas mais complexas e que será mais fácil mais simples equacionar dentro da estrutura de demanda que a gente precisa e com isso gerar melhores expectativas e percepções da população em geral em relação ao nosso sistema de saúde seja público seja privado eu lhe agradeço muitíssimo o professor Eugênio de Laça a disponibilidade do seu tempo esse papo foi agradabilíssimo foi uma aula para mim saio daqui muito melhor do que entrei muito obrigado fique bem com saúde e continue colaborando com todos nós para que a gente possa ter uma saúde brasileira de melhor qualidade uma boa tarde boa tarde muito obrigado e estou à disposição quando precisar abraço até a próxima tchau tchau